Gugão! Fala aí, deu pra comemorar? Pelo jeito, eu tô tipo aí, burra, hein, Gugão? Cara, eu saí com uma galera que você não tem noção. As gatas que estavam com... O cara me convidou pra sair. Quando eu entrei no carro... Quer dizer, então, que o Guga sai com o pessoal do festival? É, depois que a Débora terminou com ele, sozinho em casa, o irmãozinho não vai ficar, né? Ai, Pedro queria tanto. Queria o quê? Saber a resposta de uma pergunta que eu fiz pra ele. Peraí que eu vou falar. Ai, nós saímos mesmo na capa, que lindo! É, a entrevista ficou perfeita. Eles souberam evidenciar os pontos mais importantes. Ai, tô tão feliz. Eu também, meu amor. Até porque é um orgulho aparecer ao seu lado. Meu amor. Alô. Ô, Pasqualete, tudo bem? Como vai? É, tudo ótimo. Sim, sim. Ah, que bom, que bom que você gostou. É, não, nós também, nós também ficamos muito satisfeitos. Tá bom, tá bom, eu vou falar com a Beatriz. Ok, um abraço, um abraço. Então, o que foi que ele disse? Bom, ele disse que muitos pais de alunos entraram em contato com ele, dizendo que gostaram muito da matéria sobre o casal de diretores. Ai, e da outra revista, ele falou alguma coisa? Falou sim, falou sim. Mas ele disse que a matéria deu credibilidade, Beatriz. Sim, e com o outdoor e as revistas fora de circulação, ninguém mais vai lembrar desse assunto. Ai, meu amor, que bom! Ai, você foi meu herói mais uma vez. É, alguém tem que fazer isso, né? Eu quase não consegui dormir. Eu preciso saber a verdade. Você fez a música pra mim, Gustavo. Falou. Fiz essa música. Eu sei que não era nada disso que era esperado. Eu sei que ela queria estar do seu lado. É? A gente vacilou, a menina tá grávida. Tá cheia de problema e tu fica nessa? Fica fazendo ela sofrer mais ainda? O tempo todo eu só quis o bem da Angelina. Beleza. Você queria o bem dela? Então faz o seguinte. Some. Esquece que ela existe. Eu fiz essa música pra mim, não pra você. Eu sei, eu sei que ela pode parecer a nossa história, sei lá, lembrar o nosso passado, mas... Mas essa música é uma mistura de vários amores que eu tive. Ah... Então foi isso? Eu falei dos meus relacionamentos, da minha vida. Porque... Tudo muda. Tudo passa, né, Angelina? Pedro! Pedro! Olha isso aqui! Eu me dei super bem na prova de geografia! Eu também, eu também, mano. Será que foi uma rafiche? Será que aquele peixe atendeu os nossos pedidos? Ai, ai, ai... Não, peraí. Eu vou ter que procurar essa formiguinha. Eu vou procurar ela. Vai que ela me traz uma namoradinha, né? Cadê você, hein? Pode deixar que eu atendo os lights. Pode dar uma? Rita de Cássia? Eu vim conversar sobre Félix Rios. Eu acho que o que eu tenho pra te dizer, você vai gostar. Eu tomei sem graça de ter vindo perguntar, mas... Bom, o que importa é que você ganhou, né? Parabéns, mais uma vez. Colega, Guga! Chega junto, cara! Bom, então eu vou lá encontrar com eles. No fim das contas, deu pra eu perceber que o seu destino é o outro mesmo. Vamos, irmão! Ainda tem um after pra gente ir, cara! Bora, Gatinho! Ai! Ai! Peraí! Ai! Angelina! Angelina, você tá bem? Eu sei! Deu uma apontada que eu acho que... Ai! Angelina, você tá sangrando!